E continuando aqui na nossa game play, desta vez está aí trazendo pra vocês algumas táticas que facilitam na hora de derrotar esses boss 3 caveiras, tudo sabe, eles são fortes pra caramba, dão um dano impressionante, geralmente é questão de se você vai aguentar no máximo os 3 ataques deles, lembrando que aqui estou jogando oficial, que é bem mais complicado, se fosse no servidor mod ou no solo que você pode buffar, no caso o seu personagem, não seria tão difícil assim matar os maus, Mas aqui no servidor oficial é tudo mais complicado, porque é limitado, somente pode o parto de 60, isso faz com que fique mais complicado, no caso a batalha contra esses boss, enfim, pra hoje estarei mostrando como se utilizar paliçadas, que é esse item aqui, esses paus pontudos, pra facilitar no caso a luta contra esses boss, Um grande problema geralmente aqui no oficial, é o fato de você apenas fazer o ataque de 10 das poções de cura, e o peso dela é muito grande, você não pode ficar carregando muita poção de cura por aí, então isso acaba sendo complicado, então o mais fácil seria ter uma maneira, no caso de recuperar a vida, utilizando no caso a carne, depois chega a nível máximo de 60, Você tem uma, automaticamente, se o para a vida ter o máximo, é uma recuperação maior de vida, usando uma carne comum, eu gosto de usar essa tira de peixe, que ela é muito boa para encher a fome, e recuperar bastante a vida também, É lógico que tem outras opções, tipo, a sopa, acho que é brusia, se não me engano, que é um, é um item, que se faz, é, no altar, de mitra, mas aí tem que ficar pegando, no caso, almas, de lacaios, pra poder fazer isso, é um pouco mais complexo, Assim que também tem aquela carne, que faz no altar, de og, mas, são itens, um pouco mais complexos de fazer, então, pra que serviria a paliçada? A paliçada, quem não sabe, quando você encosta ela, ela dá 30 de dano, mas isso é um dano consecutivo, então fácil que, dando sangramento, se você começa, no caso, atacar um boss como esse aqui, automaticamente, Aí você golpeia, ele vai dar sangramento, mas, como você não pode ficar atacando direto, porque senão, você acaba morrendo, a vida é minada pelos golpes dele, Você usa, no caso, a paliçada, de maneira que fica dando, é, dando contínuo nele, é dando um pouquinho 30 só de dano, mas é dando contínuo, então, ele vai continuar com sangramento, e vai continuar perdendo vida, De maneira que, isso vai ajudar bastante nesse processo, sem dizer que você pode ficar retirando em torno da paliçada, enquanto você recupera sua vida, Lembrando, os golpes, por mais que ele ataque por trás da paliçada, não atravessa a paliçada, o golpe dele, e quando está tocando a paliçada, ao mesmo tempo que ele ataca, ele vai levando dano, e a paliçada, aparentemente, não recebe dano dele, então, isso é uma coisa muito boa, Faz com que você aumente o dano de sangramento dele, com o passar de poucos golpes, ele já está com a vida bem, é, baqueada, é lógico, você tem que tomar cuidado para não receber esses golpes, quando dá esses golpes, vários golpes, Outra coisa também, você não pode tocar na paliçada, que mesmo ela sendo solo, você vai receber dano também, outra questão também da paliçada, é uma coisa interessante demais, é tipo, tem muitas pessoas que entram no servidor, por exemplo, oficial, jogar, jogam por um tempo e abandonam, Deixa lá, lá cai, os criaturas, espalhamados pelo mapa, é a vez em spawn importante, acaba matando tudo, os criaturas no spawn, o que não pode, coisas que atrapalham mais a jogabilidade, então, você pode usar uma paliçada dessa, para matar as criaturas abandonadas por aí, de que maneira, você põe, várias paliçadas em volta, no caso do boss, no boss não, em volta do lacai, ou seja, criatura que esteja ali atrapalhando o spawn, E você atrai alguma coisa, tentando bater nele, que daí ele vai ficar, automaticamente, subir em cima da paliçada, e vai levar dano até morrer, é lógico, isso pode ser usado para sacanagem, mas, geralmente, tem a questão do bom senso, geralmente, a gente usa isso somente para, tirar esses, criaturas, ou, Ou, ou boss, boss, no caso não, criaturas, ou lacaios, que estão atrapalhando o spawn, e muita gente não tem muita noção disso aí, ou até mesmo, no caso, se você faz a maturação, de uma criatura, tipo, eu gosto de fazer a maturação de 5 por vez, Aí eu seleciono o melhor, e acabo usando, somente, fazer o up, somente do melhor, os mais fracos, e eu acabo, colocando ele em cima da paliçada, para que ele morra, e eu pego o recurso dele, principalmente, se for animais como, é, elefantes, assim, não sei o monte, que tem, ele dropam recursos importantes, Então, daí porque você quer ter um monte, já que, em servidores oficiais, é limitado, a quantidade de criaturas que você pode colocar na sua base, são uma limitação de 50 lacaios, aparentemente, eu acho, também, essa mesma quantidade serve para animais, também, criaturas, Então, você não tem espaço para muitos, portanto, você tem que selecionar aquilo que você acha mais viável, aquilo que você acha que compensa, e se você faz a conversão, a estatística dele não é muito boa, Então, não vale a pena você ir segurando ele, você pode, também, rejeitar ele, no caso, de maneira que vai sumir, mas, aí, você não pode recuperar o recurso, dessa maneira, se você matá-lo na paliçada, você pode pegar, farmar, no caso, o couro, a carne, que esse animal dê, então, isso é uma coisa bem interessante Estou tratando de chefes, no caso, de boss, como esse aqui, esse aqui, ele dá bastante dano, tem bastante vida, mas, tem uma questão, ele é lento, isso facilita bastante você matá-lo Utilizando uma paliçada, como essa, e uma arma, que é interessante, é lógico, estou utilizando o machado de osso do dragão, que ele dá 54 de dano, se não me engano, é um dano bem grande, pela verdade, é uma das armas que dão o maior dano, dentro do jogo, nas armas oficiais, também tem algumas outras que dão mais dano, mas, este machado é um dos que mais dá dano, Mas, mesmo, se você tiver uma arma mais fraca, um machado de raço, foi tipo, que deu uns 40, é lógico, vai levar mais tempo, mas, você vai também conseguir matar um boss com esse aqui, se você não tiver meio upado, vai levar mais dano, vai estar com menos vida, mas, com questão de paciência, você consegue resolver o problema, que acaba matando uma criatura dessa, é lógico que, se você trazer um lacai junto, vai facilitar bastante as coisas, Só que tem um pequeno problema, se o lacai ficar tocando na paliçada, ele também vai morrer, então, seria um problema, essa estratégia aqui seria mais para você enfrentar esses boss, quando você não tem um lacai forte, você quer matar eles, pegar as armas épicas, que são armas muito boas, então, isso aqui seria a opção, a maior parte desses boss 3 caveiras, eles sempre tem, no caso, eles levam uma chave esqueleto, você farma o corpo deles, eles sempre tem um baú, uma caixa, em algum local, mas, aparentemente, esse jacaré aqui, ele fica bem do lado, é, caramba, esqueci, no local, no sentinelas, enfim, do lado dos sentinelas, no laguinho, do lado dos sentinelas, que fica, esse corcodilo aqui, E, aparentemente, eu procurei para todo lugar aqui, eu não encontrei a caixa dele, só se eu estivesse em cima dessas montanhas, que eu estarei procurando melhor, e se futuramente encontrar a caixa, estarei avisando, onde ela fica. Mas, eu não consegui encontrar, procurando, achei, poderia estar no fundo do lago, já me aconteceu alguns boss, se for isso, mas, aparentemente, esse aqui, eu não sei onde fica a caixa dele, Esse aqui é um boss de spawn fixo, toda vez, ele spawna aqui, e spawna bem rápido, mesmo oficial, essa coisa bem interessante, e, como eu falei, pela facilidade de se matar ele, Ele dá uma XP também, essa facilidade de matar ele, faz com que você pode pegar a chave esquerda dele, ir na uma caixa de outro boss, que tem outro local, que você sabe que tem a caixa, e pegar a arma épica, Arma épica, não, eu falo arma épica sempre, mas é arma lendária, enfim, como você pode ser visto aqui, ele acabou morrendo, pra paliçada, lógico, é importante, se você quiser ganhar o XP dele, se ele morrer na paliçada, você não ganha o XP dele, Então, quando tá, a vida dele tá quase acabando, eu trago ele pra longe da paliçada, pra que você termine com, com ele, e acabe recebendo o XP, Mas, aqui, como eu já estou nível 60, não upo mais, então, não tem porquê, eu ficar, não tem porquê eu pegar o XP dele, mas, enfim, como eu falei, Ah, pra pegar a quantidade boa de recurso, esse boss aqui, não dropa, é, demon blood, por alguma maneira, mas, ele dropa muito couro, e, é uma quantidade de carne, até interessante, E, lembrando que, esse couro de jacaré, aí, de hiena, é um couro melhor, que, quando colocado no curpume, a cada um couro dá, no caso, um couro curtido, então, isso é muito bom, E, aqui, estou vendo, na caixa daquela aranha, pegar, no caso, a arma lendária dela, essa aranha, ela é bem tranquila, então, dá pra servir por trás, pegar a caixa, de boa, Essa aranha, eu testei, também, a extra de paliçada, com a aranha, mas, é um pouco mais complicado, porque, ela passa por cima da paliçada, Então, isso acaba sendo um pouco mais complexo, mas, também, é possível fazer isso, outra questão, dessa aranha, se você não tem, sobreviver, assim, no, no, acho que no, terceiro nível dela, Você, terceiro ou quarto, você não, acaba levando dano, de envenenamento, isso, acaba, perdendo vida, muito rapidamente, então, isso complica um pouco as coisas, Mas, enfim, esse truque, funciona bem, pra alguns bosses, é lógico, que você dá pra fazer, somente, em locais, que você pode construir, Lembrando, que, os bosses, eles voltam, pro spawn, se tiver muito longe, do local, de spawn, deles, portanto, tem sido uma coisa, bem, planejada, de ser feita, Enfim, isso, de vez, aqui, no final, eu espero que tenham gostado de mais esse, e, até a próxima, valeu!